Olá pessoal, boa tarde a todo mundo né. Boa tarde pessoal a todo mundo aí. Oi pessoal. Boa tarde, hoje aqui já é tardinha né mãe. Tardezinha. É, hoje pessoal a gente teve uma ideia aqui mãe. A gente ficou mais feliz foi andando um pouquinho pelo sítio, não foi mãe? Foi, hoje vamos andar um pouquinho pelo sítio né, no passeinho. E também vamos buscar umas coisas pra nós ir. Vamos ver se nós a sério vamos fazer isso né gente. É. E a saída tem jabuticabra. Sim. E a saída tem. É, vamos ver se tem jabuticabra. E também vamos pegar umas batatas pra dar a gente fazer um bolo de batata. É pessoal que a gente teve uma ideia, tem muita batata lá na roça de pai. Aí a gente teve uma ideia de pegar uma raiz pra fazer um bolo de batata. Foi, a gente teve essa ideia pessoal. Aí vamos fazer logo um vídeo. Vamos pelo sítio e colher essas coisas né. Vamos lá Nath. Vamos lá. Olha as frutinhas também. É. Aí estamos subindo aqui já né. Vamos subindo aqui. Subindo aqui devagarzinho. Vem aqui pelo sítio pessoal pra ir lá. Mancar um pouquinho de batata. Fazer um bolo. Colher essa hora, fazer suco. E ver se ainda tem jabuticabra. É, vamos olhar pra onde tem né. É. E aí pessoal. Vamos fugir aqui. Quente hoje não tá mais? Mas não andou por aqui. Foi, nunca mais. Tá quente. Agora a gente viu que tá nevoado agora. É, agora é pra cima mais quente. Mas logo sei que tava quente por aqui pessoal. É. Pronto pessoal. Estamos chegando aqui na roça de batata né mãe. Foi. Cheguei aqui na roça de batata. Agora vamos arrancar as batatas né. É, vamos arrancar aqui pessoal. Ó, aqui tá a roça de batata aqui. De pai aqui. Onde é a roça pra ir arrancar? Aí, mas vamos arrancar ali na sombra. Ali uma pecinha ali que tá boinha já ali. Como é? Arrancar só umas cinco raizinhas pra fazer o bolo. É. É que tem a roça de batata de pai né mãe. É, gente cheguei na batata não foi? Foi. Arrancar a roça da roça mesmo. É aquela ali a branca também. É aquela ali a parte branca. Arrancar aqui dessa roça né. Natália já viu essa roça ou ela pode ver agora? Já vi. Já vi já não foi? Olha a gente que é espinho né. É, pega um espinho. Tá aqui umas pessoas voando. Olha que bacana a rocinha pessoal. Olha aqui pessoal. Terminamos de arrancar aqui a batata não foi mãe? Foi, vi. Já arranquei mãe. Já dá um bolacho assim. Já dá? Dá velho? Dá. Tem umas, tem umas, tem umas, um solte raizinha que tá um pouco fininho não foi? Mais umas dez. Dez raizinha. Tem mais esse que, então já tá certinho pro bolo. É. Certinho pro bolo aqui, raiz de bundinho né mãe? É, bem roxinha né? É. Agora vamos lá, olha, tirar a cerola né? É. E olha se tem jabuto né? Arrancar a cerola. A cerola essa aqui tem. Arranveio tem jabuto né mãe? Agora tem né? É, vamos subindo aqui pessoal. Mas... Batata já colhamos já aqui. Só um pedacinho mesmo, fazer um bolo de batata doce. Pessoal, a gente tá rolando aqui. Não tem a primeira jabuticada não né? Mas... Ô Vico, elas caíram eu acho. Elas caíram. A maioria caiu mesmo. Olha pra você conectar o chão. Caíram todas. Olha, o pé tá limpo. Não tem uma mais. Aí pessoal, infelizmente, parece que já puticaba não vai ter no vídeo. Mas a cerola eu sei que tem. Aí vamos continuar subindo. Agora pra colher a cerola. Eu sei que a cerola tem né mãe? E a jabuto acho que não vai roberto não. Não sei se tem. A cerola tem né? É. A cerola tem né? É. A gente vai fazer um suco delicioso né? É isso aí pessoal. Aqui é um passeio à tardezinha aqui. É de um passeio né? É de um passeio, né? É realmente bom hein. É muito bom viu. Tem um passeio ali. Tem um passeio bem agradável. Muito bom né? É um passeio. É de um passeio. Vê no ciclo. pessoal estamos chegando aqui na é mesmo esse lado aqui é melhor mesmo olha aqui pessoal tanto de acerola que tem né mãe agora tem acerola viu mãe olha e o chão agora deixa eu botar minhas batatas aqui o chão pia espertadinha as bichinhas né né está aqui na ilha feira o rito é doido para comprar né é e aqui é desse jeito olha aí pessoal agora está aí mãe então tirando a cerola eu tenho um rota de bichinho perto desse lá mas já está nascendo olha tem quando chegar em casa eu vou mostrar um aqui inclusive mas já tem uns cinco cem madurinha é que bacana eu sei pelo sítio com olheita de acelola batata doce e aí pessoal vamos tirar logo um bocado né para fazer suco uns dois três dias né é mas acho que eu gosto de tirar ela assim e tirar todo dia né aí é mãe porque ela se acha rigeradilha humm entendi olha que bacana essa mais verde é a melhor que a mais outra mais coisada é né também é verdosa suco de acelola é o meu favorito tem outro não para mim adoro também muito bom a cerola é o meu é a cerola e laranja laranja mãe eu gosto mesmo de maracujá natural assim acho muito bom também ai 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 vou botar um pouquinho agora já está de dano a menina laranja é é vamos lá para o outro lado vamos pronto agora vamos aqui vem para o outro lado de lado foi é só é aqui ó essa câmera mais aberta é tanto cerola que tem com certeza viu mãe ó olha até aqui elas estão maiores do lado estão né ué bacana olha esse caixinho da tua mãe até uhum pia que coisa linda cadê mãe cala a sacola . é é elas o que ai é para chupar melhor as erinhas né é que era bem dancinha ela é o povo gostava né ela estava com as mas é melhor a linha é bom para soco mesmo mas você que gosta de chupar né é eu gosto com a chupinha é é o tanto que tem pessoal é é Tá bom hein? Você que sabe mãe. Amanhã eu tiro mais. Seu pai tirou mais aqui, nós vem de novo, né? Pode ser. Pessoal, então, tem a menor coisa que você viu aí? Pode, tem a menor colete, né? É. Aí achamos só hoje com a Asterola. É? Mamão? Que delícia, mas... Olha aqui também. É só balançar um pouquinho se quiser tirar. É maduro. Oi? Eu pego. Ela tá... Ela tá deu um grito mamão. Tu colo como? Eu colo, colo. É só balançar um pouquinho o pé que ele cai, né? É. Fiquei uma varinha aqui também. Olha, mas se putucar, ele cai. Então, mas eu colo. Você cola. Eu digo assim, rapaz. Se putucar, ela só for no talo, né? Não, ué. É. Quem grava? Grava, mãe? Aí você derruba na tala, putucar no talo. Pronto, minha gente. Agora aqui achamos mamão madura ali na taladora da mamão, ué. Aí vai ver se tira pra... Eita! Colou, ó, ué. Madurinho, né? Tira a bota? É. Tirou. Se não tirar, eles vão cair. É. Se não tirar, eles caem, ó, gente. Lá aí, retocola. Eita! Tem que ser no talo. Ah, mas não vi, não. Oxi! Tiraram? Olha, minha gente, tiraram esse, hein? Pegou o outro aqui, viu? Então, ó. O que é que ele foi? Foi. Madurinha. Aí, minha gente, dormiu. Se deixar muito, eles caem, né? Eles caem, é. É. Tipo esse aqui, ó. Olha, esse que caiu no chão, foi, ó. Esse aqui, gente, ó. Já caiu, hein? Esse pé do chão. Tá vendo? Caiu esse aqui, caiu aquele lá, olha. Esse pé do chão, né? Olha os bichinhos que caem. Esse pé. De novo. Eu tô em casa, não foi deixante. Pronto, gente. Agora vamos cuidar, né, Victor? Aí, então já pude cá, mas teve mamão, não foi? Não teve jabute, mas nós achamos acerola, minha gente. Vimos buscar batata, né? E acerola e achamos esses mamão. Agora vamos pra casa, né? Pessoal, aí a gente já ia embora. Olha que a gente encontrou aqui, não foi? Só que tirou umas bananas de Roberto. É. Essa semana passada, eu sou marizando as bananas. Ui, ó, novamente. Tem que ficar muito quente aqui. É. Não é? Aqui, ó. Aí você que leva pra casa pra fazer um lanchezinho, né, Ná? É. Essa ali, ó. Aqui é natural mesmo, aqui, ó. É, pessoal. E tem muito ali ainda, sabe? Tem, pessoal. Aí, mãe. Aí o que é levando, o que, mãe? Eles pra casa? Levar a acerola, batata, mamão e banana, né? Marroca de batata foi tudo. O que é que ela tá fazendo um bolo de batata amanhã? Marroca lá embaixo, hein? Foi. Tá, a roxinha. E qual que é? Ali, mãe, eu arraquei pra cá, foi? Foi, pertinho ali. Ah, grossa? Ah, não. Meu jeito. Aqui dentro. Hum? Deixa. Aqui dentro. Tá, cara, tá, viu? Lichada, foi? Pronto, mãe. Vamos lá subir. Vamos lá, né? Vamos lá, Natalha. Vamos lá subir, né? Bom, agora a gente tá indo embora, né? Vamos lá. A gente tá indo embora. A gente tá indo embora aqui já. A gente colhendo tudo. Foi mamão, batata, acerola e banana agora aqui, ó. O pai não deu banana pra levar pra casa. Aí teve de tudo, não foi, Natalha? Foi. Eu não fui. Faltou a jabuticaba, mas infelizmente não tem. É isso. A gente já chupou muito também. Foi. Acabou a época. Agora só quando tiver voltando novamente. É isso aí, pessoal. Arrumando assim, devagarzinho. É, por baixo, porque é mais frio. É, por baixo, melhor. 2, 3. É. Agora tão indo pra casa, né? Agora tá dividindo o peso do mamão com a batata. E eu tô aqui levando aqui as bananas. E isso aí, estamos quase chegando em casa, pessoal. Deixa aí nos comentários o que acharam desse vídeo. Eu passei, né? Esse vídeo. E se quiserem mais vídeos desse tipo, comenta e a gente faz. É isso. É isso, mãe? É isso. Pronto, pessoal. Chegamos em casa já, não foi? Foi, cheguei em casa. É. Com as nossas curtinhas, né? É, pessoal. Pronto, a mãe é fazer o suco da cerola. E comer o mamão. E fazer o bolo da batata. Com certeza, né, mãe? Com certeza. Ah, esse aqui foi mais um vídeo de hoje, né? É isso aí. Fui um passeio também, deu um passeio, né? Foi. Agora tava meio quente, mas... Já chegamos, né? Tchau, tchau, tchau a todo mundo. É isso aí, gente. Aí até o próximo vídeo, né? Espero que tenham gostado desse vídeo que a gente fez. E um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.